Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí mais uma vez uma boa terça para você que está me assistindo, voltando aqui, mas com muitas notícias, com todas as atualizações do São Paulo para você ficar 100% atualizado, tá bom? Bom, primeiramente vamos falar sobre a situação do atacante Erisson, ele que não pertence mais ao Estoril e a volta ao Brasil está encaminhada. O São Paulo trata com muita cautela a negociação, até porque agora temos a concorrência do Coritiba. Coritiba já fez os primeiros contatos com o staff do atleta para acertar aí as questões das bases diretamente com o atleta. Depois tem o acerto com o Botafogo. O São Paulo tem uma expectativa, é um jogador que chegaria para ser uma alternativa ao Jonathan Kaleri, mas o Coritiba ofereceu um projeto onde ele seria o atacante principal e seria um destaque. Ele que quer jogar no São Paulo considera como uma oportunidade de vida, mas vamos com muito cuidado, até porque a gente sabe que as negociações com o Botafogo não são tão fáceis assim. O Botafogo tem uma dívida com o São Paulo que já perdura há um bom tempo, da época do Henrique Almeida. E a gente lembra do Canu, que se eu não estiver enganado, se foi ano passado ou foi em 2021. Canu estava praticamente acertado com o tricolor e depois a negociação acabou melando. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Erisson está muito próximo, mas tem todas essas situações. Primeiramente, negociação difícil com o Botafogo por conta do clube e por conta do histórico que nós já temos. E agora também a concorrência do Coritiba. O Coritiba vem tentando se reforçar muito bem aí no mercado e montar uma forte equipe. E aí, como que está a sua expectativa? Vocês acham que o El Toro seria um grande jogador para o São Paulo Futebol Clube? Eu acho que sim. Ele chegaria para ser uma alternativa ao Caleri, mas é um jogador muito jovem que brilhou com a camisa do Botafogo em 2022 e poderia também brilhar com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Vamos aguardar aí, mas quero saber sua opinião. Então vamos para o próximo assunto, porque o São Paulo se reapresentou após o Clássico. No domingo teve uma folga na segunda-feira e se reapresentou hoje, nesta terça-feira, com uma grande novidade. O Diego Costa participou dos treinamentos, mas, obviamente, acompanhado dos fisioterapeutas, aquela parte mais leve e todo o cuidado com o nosso zagueirão. Ele ainda deve ficar de fora por mais dois meses, exatamente. É uma notícia muito boa que ele consiga correr no gramado, comece o trabalho, mas ainda ficará dois meses afastado dos gramados. Portanto, a zaga do São Paulo deve ser mesmo aí Arboleda e Alain Franco, agora com a lesão do Ferraresi. Mais um zagueiro no departamento médico. O Diego Costa, que se lecionou na final da Sul-Americana, passou por uma cirurgia e, desde então, não vem atuando como São Paulo Futebol Clube. Não fez parte do restante da temporada de 2022 e não vem fazendo parte do início da temporada de 2023. E aí, estão sentindo saudade do capitão? Deixa nos comentários aí a sua opinião. E o treinamento do São Paulo, que contou com dois jogadores que participaram da Copinha, né? O zagueiro Belém e também o volante Vinícius, né? Além do outro meio campista que já faz parte dos treinamentos do profissional, o Pedrinho, né? Então, são a garotada da base aí, todo mundo de Cotia representando nos treinamentos. E falando sobre Cotia, vem repercutindo a informação aí de que o Luan estaria indo para o Palmeiras. Mas, galera, não passa de um rumor. O São Paulo quer a permanência do Luan e não reforçaria um rival assim de uma maneira imediata, né? O Luan, um grande jogador, mesmo tendo passado por problemas físicos, né? Neste último ano, tá muito difícil a situação do Luan. Ele teve uma lesão muito rara, o que afastou muito ele dos gramados. Mas o jogador vem tentando recuperar. No Palmeiras havia-se uma expectativa, né? O Abel Ferreira gosta muito do atleta. Ele tem algumas amizades. Mas o Luan não vai para o Palmeiras. Ele permanece vestindo a camisa do São Paulo nesta temporada de 2023. É um nome que foi ventilado, sim. Mas, aparentemente, o São Paulo não vai fazer essa burrada. Porque, na minha opinião, seria uma tremenda catástrofe liberar o Luan, mesmo com o pagamento, para um rival direto nosso em todas as competições que disputamos. Além do Palmeiras jogar Libertadores, uma competição em que nós não estamos. Então, deixa aí também nos comentários a sua opinião sobre o Luan. Porque agora a gente vai trazer mais notícias sobre a janela de transferências. O São Paulo está muito ativo. É uma das equipes mais ativas nesta janela, né? São Paulo, Vasco, Grêmio, Bahia. São uma das equipes que mais se fortalecem, obviamente, com uma reformulação muito grande, né? Muitas saídas, mas também muitas chegadas. O anúncio do Caio Paulista deve ocorrer entre hoje e amanhã nas redes sociais do clube. O jogador pode ser que esteja à disposição na quinta-feira. Ainda segue com uma dúvida para o jogo contra a portuguesa. Mas, domingo, no Clássico contra o Corinthians, é praticamente certeza que ele já esteja praticamente com tudo regularizado. Portanto, o Caio Paulista é o novo reforço do São Paulo. Mas, você está enganado se você acha que parou por aí. O São Paulo ainda segue na busca de mais dois reforços, né? Mais atacantes aí no mercado. E eu vou falar sobre dois nomes que estão em pauta e esses dois nomes de peso. Primeiramente, atacante Eduardo Vargas, de seleção chilena, que hoje está no Atlético Mineiro, mas brilhou muito tempo também no futebol europeu. É um jogador que vem tentando recuperar o seu espaço. Ele nunca chegou a ser uma unanimidade por lá, apesar de ser um grande nome no futebol europeu, né? Obviamente, o Atlético com o Hulk, com outros grandes jogadores por lá. O Vargas acabou que muitas das vezes se firmou, depois perde um pouquinho o espaço e vira esse jogador aí que seja um outro reforço, né? É mais um estrangeiro, sim, isso eu concordo. Mas, com a infeliz lesão do Ferraresi e com a possibilidade do Arboleda ter a dupla nacionalidade, né? Com esse passaporte brasileiro e com o empréstimo do Orejuela, aí abre uma vaga e o São Paulo está de olho na contratação do chileno Vargas. Um grande atacante, jogador de Copa do Mundo, jogador de altíssimo nível. Obviamente, está com a idade um pouco mais avançada, está aqui no futebol brasileiro, já está um pouco adaptado ao nosso futebol. E, para mim, seria um baita de um reforço. Se ele chegasse, eu acho que ele seria titular da nossa equipe. Ia ter que arrumar um espaço para ele. Jogador que atua em todas as posições ali no ataque, pode jogar como aquele cara mais centralizado, pode jogar um pouquinho mais equado como um segundo atacante e joga também um pouco aberto, né? Depende das características não só do jogador, mas também do esquema tático e de sua equipe. Grande atacante e grande reforço seria o Eduardo Vargas. Deixa nos comentários a sua opinião. Próximo nome agora, mais um nome que está em pauta no São Paulo, mas este também está em pauta nos rivais, principalmente no Palmeiras e no Grêmio. Estou falando do atacante Michael, que cada dia que passa, mais se aproxima o retorno dele no futebol brasileiro. O jogador não permanece no Al-Rilau para esta temporada. Já há muito tempo, ele vem tentando a sua liberação para que ele possa voltar ao futebol brasileiro. Muitas equipes seguem interessadas e o São Paulo é um desses clubes. O São Paulo, que neste ano de 2023, com todas as saídas, com tudo ajeitado ali, vai economizar cerca de 20 milhões de reais em questão de folha salarial. Então, isso permite um investimento e o São Paulo também reduziu a sua dívida de 700 milhões para 590. Ainda não se fará nenhuma loucura, mas o São Paulo planeja um grande investimento. Lembrando que as contratações até este momento foram oportunidades de mercado, negociações parceladas, algumas coisinhas ali, empréstimo e tudo mais. Então, o São Paulo quer sim um grande investimento, obviamente sem fazer muita loucura. Se o Al-Rilau quer estar fazendo o jogo duro aí, o Michael quer voltar ao Brasil e pode ser que o negócio chegue aí ao mais próximo possível. Vamos aguardar. O São Paulo, como eu falei, tem concorrência aí de Grêmio e Palmeiras, principalmente, além de algumas outras equipes que correm por fora. O próprio São Paulo corre por fora e alguns outros times também, pela contratação do atacante, que fez muito sucesso aqui no Brasil, vestindo as cores do Goiás e também as cores do Flamengo. Baita jogador é o Michael e, para mim, também seria titular neste São Paulo. Na beirada do campo ali, não tem para ninguém. Ele já castigou o São Paulo, inclusive, jogando pelo próprio Goiás no Flamengo. Eu lembro uma goleada do Flamengo no Morumbi em que ele fez um golaço. Se eu não estiver enganado, aquele jogo foi 4x0, que tivemos a expulsão do Caleri. O Flamengo fez dois gols em 10 minutos. Aquele jogo foi uma tremenda catástrofe e o Michael acabou fazendo um golaço no Morumbi. É um atacante de altíssimo nível e altíssima qualidade. Quero saber a sua opinião, se você é a favor da contratação do atacante, se seria um bom reforço para o nosso tricolor paulista. Deixa também aí nos comentários. E, galera, agora o Campeonato Paulista está a todo vapor. Até o momento, três partidas. O São Paulo vem com uma consistência defensiva muito boa. Em três jogos, sofreu apenas um gol, mas, infelizmente, tivemos a lesão do Ferrares, que foi titular nos três primeiros jogos da temporada e, com certeza, seria um titular ao decorrer do ano. Infelizmente, agora o São Paulo busca alternativas aí. Mas, também lá no ataque, a situação não está das melhores. Nesses três jogos, o São Paulo não balançou as redes em duas oportunidades. Então, se a defesa está boa, precisamos melhorar um pouquinho mais lá na frente. Vencemos apenas a equipe da Ferroviária. Então, próximo jogo do São Paulo, na quinta-feira, no Morumbi, contra a Portuguesa. Os próximos dois jogos do São Paulo serão no Morumbi, mas não teremos vida fácil. A Portuguesa, na última rodada, venceu o Bragantino. Dispensa apresentações. Por 3x0, lá no estádio do Calendé, onde, por sinal, vai ser a final da Copinha amanhã. Vamos acompanhar aí Palmeiras e América. Vamos torcer para o América, que eliminou o São Paulo, mas não tem como torcer para o Palmeiras. E depois, um clássico no domingo, às 18h30, contra o Corinthians. Então, iniciamos a preparação para essas duas partidas. Dessa vez, duas em casa. Quero saber a expectativa de todos vocês. O vídeo de hoje vai chegando ao final, mas não esquece, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Todo dia tem conteúdo exclusivo sobre o nosso time de coração, São Paulo Futebol Clube. Para você que sempre nos acompanha, mais uma vez, dá aquela moral para a gente. Deixa o like e deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Volta amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.